Oi gente, bem-vindos ao Eu Vou Ser Violão! Hoje eu quero começar pedindo para você curtir o vídeo antes que você esqueça, compartilhar com aquele teu amigo, tua amiga que está começando a aprender a tocar violão. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, dê aquela forcinha, ajuda o canal a crescer e ajudar mais pessoas que estão começando a aprender a tocar violão, né? Que querem realizar esse sonho. Então, como seria você ser contribuição para essas pessoas, tá bom? Então, eu separei uma música hoje bem show de bola, uma música bem legal e essa música nós vamos tocar ela com três acordes, certo? A maior parte da música nós vamos utilizar dois acordes e no refrão nós vamos adicionar mais um acorde. São os acordes de Lá menor, de Sol maior e de Dó maior que vai entrar no refrão, certo? Então, já tem outras músicas aqui no canal que nós utilizamos esses acordes. Vou passar também um ritmo para vocês, é um ritmo que se você praticar, você vai conseguir, você que está começando a aprender a tocar violão, você vai conseguir se você fizer o treino necessário para você tocar. Então, algumas pessoas vão conseguir mais rápido, outras vão ter um pouquinho mais, talvez seja um pouquinho mais desafiador, mas pratique, porque você consegue. São três acordes, são acordes simples e o ritmo também é um ritmo simples que dá para você estudar e tocar, tá bom? Então, vou mostrar os acordes, certo? Primeiro acorde Lá menor. O Lá menor nós vamos utilizar o primeiro dedo aqui na segunda corda da primeira casa, o segundo dedo na quarta corda da segunda casa e o terceiro dedo aqui na terceira corda da segunda casa, tá bom? O Lá menor nós vamos tocar a partir da quinta corda, aqui na mão direita nós tocamos a partir da quinta corda, certo? Depois eu vou mostrar o ritmo e aí vocês vão ver como é que toca aqui na mão direita. O outro acorde, o acorde de Sol maior, o primeiro dedo vem aqui na quinta corda da segunda casa, o segundo dedo vem na sexta corda da terceira casa, o terceiro dedo vem aqui na segunda corda da terceira casa, o quarto dedo vem na primeira corda da terceira casa e aí eu toco a partir da sexta corda, aqui na sexta corda, aqui na mão direita, ou seja, todas as cordas do violão, certo? Sol maior, Sol maior, certo? Lá menor, Sol maior. O Sol maior eu posso fazer só com o terceiro dedo aqui, ó, na primeira corda, certo? Da terceira casa, ou então com esses dois dedos, que é o terceiro dedo aqui na segunda corda da terceira casa e o quarto dedo na primeira corda da terceira casa, certo? Nessa música eu vou usar esse Sol maior, tá bom? O outro acorde que nós vamos utilizar apenas no refrão é o acorde Dó maior. Dó maior, certo? A posição vai ser a seguinte aqui, ó, primeiro dedo vem na segunda corda da primeira casa, o segundo dedo vem na quarta corda da segunda casa e o terceiro dedo vem aqui na quinta corda da terceira casa. E nós vamos tocar ele a partir da quinta corda, aqui na mão direita, certo? Dó maior, certo? Então vão ser esses três acordes, Lá menor, Sol maior e Dó maior, certo? Lá menor e Sol maior nós vamos utilizar na maior parte da música e o Dó maior vai entrar no refrão. Se você ainda não treinou esses acordes, não sabe tocar esses acordes, você vai acompanhar o vídeo e vai dando pausa. Você vai colocar a posição dos acordes, vai memorizando, vai tocando cada acorde por vez e depois pega o ritmo que eu vou passar agora pra vocês e depois você vai dando pause e aí vai treinando devagarzinho até você conseguir fazer um ritmo mais, um pouquinho mais acelerado que dê pra fazer no ritmo da música. Então, gente, a batida vai ser o seguinte, ó. Você vai descer com o polegar, sobe com o polegar duas vezes, desce com os outros dedos, sobe com o polegar duas vezes e desce com os outros dedos, certo? Mais uma vez, polegar pra baixo, sobe duas vezes com o polegar, desce com os outros dedos e sobe duas vezes com o polegar e desce com os outros dedos, certo? Você vai treinar lentinho e você pode fazer contando a batida pra você saber onde começa e onde termina a batida. Eu vou contar quando eu começar a primeira batida, quando eu for pra segunda eu vou contar dois, quando eu for pra terceira eu vou contar três só pra você perceber e quando você for fazer, você for treinar, você vai memorizar melhor, tá certo? Então, assim, ó. Começa lá. Um, tá, 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 três, tá, 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 tá. Certo? Você pode fazer isso até você pegar o ritmo. Faz bem lindinho, ó. Polegar pra baixo, sobe duas vezes com o polegar. Desce com os outros dedos, sobe duas vezes com o polegar e desce com os outros dedos. Então, gente, eu vou mostrar agora como é que vai ficar a música, tá certo? É, juntando agora os acordes com a batida, tá bom? Vou colocar aqui Lá menor, Sol maior. Começa com Lá menor, duas vezes, Sol maior. Certo, ó? Vou fazendo um tá-tá-tá, tá-tá-tá, duas tá-tá-tá-tá-tá. Aí eu vou pro Sol. Um tá-tá-tá, tá-tá-tá, dois tá-tá-tá, tá-tá-tá-tá. E o Dó maior vai entrar só no refrão, tá bom? Eu vou mostrar agora como é que vai ficar a música, vou cantar e tocar pra vocês. Certo? Vou olhar a letra aqui Porque eu não decorei a letra, gente Mas vocês vão observando aí Os acordes, tá? Casando com o ritmo, tá? E encaixando na música Um, tá, 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 tá Um, tá, 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 tá Sol, tá, 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 tá Dois, tá, 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 tá Se meus joelhos não crescem mais Diante de um ombro divo Que me traga fé Que me traga fé Se por alguns segundos Eu observar Só observar Aís que lançou Aís que lançou Aís que lançou Aís que lançou Ainda assim Estarei Pronto Pra comemorar Se eu me tornar Meio lançamento Curioso Curioso O mar escuro Trará o redor Lado a lado Com os corais Mais Mais Dois Valeu a pena Valeu a pena Pescador de ilusões Pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Pescador de ilusões 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 Se eu ousa De cantar Na superfície De qualquer Leão As palavras De um Sem final Sem final Sem final Sem final Não deu a pena Não deu a pena Ei, ei Não deu a pena Ei, ei Pescador de ilusões Pescador de ilusões Não deu a pena Ei, ei Não deu a pena Ei, ei Pescador de ilusões Pescador de ilusões Pescador de ilusões Pescador de ilusões Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Pratiquem, pratiquem os acordes separadamente, depois a batida, junta os dois, vai dando pause no vídeo com um pouco de paciência que vocês vão conseguir tocar a música do início ao fim, tá bom? Então, quando você fizer seu treino, deixa aqui seu comentário, não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar e se você não se inscreveu ainda, não esquece de se inscrever no canal e ajudar mais pessoas que estão começando a aprender a tocar violão, tá bom? Então, até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri